A luta é pra subir Vamos ver como é que ela sobe Não é verdade, não é pra gritar Não, e subir E subir E subir e gritar Não sei se vi Vai de graça Vamos subir e não vai de graça Ela é a melhor, a melhor do mundo Eu não tô com a graça Se vira Ai, é sério Ai, conseguiu É pra falar o que? Não, Rodrigo Não, fala alto O papai chegou O papai chegou Cadê o pai? Ele vai acontecer Ele vai acontecer Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Obrigado.